Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar aí o nosso primeiro JS Folia de 2014. Bom, na 39ª banda mole de Belo Horizonte, em 2014, reuniu inúmeros foliões e aquela Avenida Afonso Pena no centro da cidade ficou ó, pequena para tanta gente. Houve também inúmeros trios que agitaram os foliões, o Triuniela Coyote, que foi o da BHFM, e os Pembas, inclusive, muito som. E as famosas marchinhas, na verdade, nós fomos conferir tudo isso para você. Até lá. Segundo os organizadores, cerca de 50 mil pessoas participaram da folia, que teve como tema da festa a provocação. Ficamos prontos antes da Copa. O carnaval ainda nem começou oficialmente, mas pela animação nas ruas de Belo Horizonte, nos blocos de pré-carnaval, a folia já toma conta da capital. Além da banda mole, a festa mais tradicional do centro da cidade, vários bloquinhos se espalham pelos bairros, arrastando foliões. Na tarde deste sábado, no trecho da Avenida Afonso Pena, entre as ruas Bahia e Guajajaras, ficou completamente tomado pelos foliões fantasiados, que curtiram atrações como banda Bororó, bloco baianas usadas no chão e os trios elétricos com a Cher Music. O tema da festa este ano foi ficarmos prontos antes da Copa, e contou com bonecos gigantes de políticos como a presidente Dilma Rousseff e pessoas ligadas ao esporte, como Pelé e o técnico da seleção brasileira Luiz Felipe Scolari. Um dos fundadores da banda mole, Luiz Mário Jacaré, explica que desde a primeira edição, há 39 anos atrás, a intenção era fazer um carnaval politizado, por isso, a escolha do tema. Sempre fizemos crítica política e social, mas com a irreverência que esta época do ano pede. Desta vez, quisemos mandar um recado para as construtoras. Enquanto todo mundo ainda carrega tijolo de obras que já eram para estarem prontas, o nosso bloco já saiu, é para eles aprenderem com a gente. Brincar, explica ele. promete você era pra nós. Eu fui cagar todo estressado, alguma coisa mudou, ela me dei um vale em mais, eu precisei de um vale em mais. Vem! Vem curiosidade, agora, eu não vou nascer. Que a galera my roda! Olha aqui, e você não se gante, e você não me alude, e você não me acabe não Ou diga aí, sou muito decente, então, e acho que eu mereço então Ó, meu bem, e é muito trabalho, e na semana inteira Então, espira, e chega na balada, a favor da minha rei É sem dúvida quando a gente chega na balada, tô fazendo rodinha, não pode fazer pra chata E a guarda seguinte chega na balada, a favor não tô Eu sou a vir na nave, a gente está de casar, e não, é só pra ver E não, e aí, a luz linda, e aspira, eê, vê, vê, vê As vida vira quando a gente chega na balada, e não vira quando a gente chega na balada Festa linda, e festa bacana, muito bom de vez em quando reunir os amigos Esses momentos festivos, na verdade, bom, acompanha a nossa WebTV pelas redes sociais E é claro, lembrando que o nosso email, você já sabe TV, JSBH, rua, R7.com É o Tentão, coloca bem, não tem medo Bom, galera, amanhã, domingão, é a vez de contagem E eu espero vocês lá, hein, ó Abraço, fui! JS Folia, lembrando que o Carnaval 2004, o seu Carnaval, é aqui Falou, tchau, fui! Até o próximo ano! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri